Meu nome é Giovanna de Camargo Flá, eu tenho 7 anos, sou do terceiro ano B de Bola. Eureka é descobrir ou encontrei. Por isso que esse espaço se chama Espaço Eureka, porque dá para tocar em tudo, dá para descobrir coisas novas. Nossa, eu amei um monte de coisa. Meu nome é Carla Regina de Camargo, eu sou mãe da Giovanna de Camargo Flá, do terceiro ano B. A Giovanna é de fato muito encantada com a escola e com a proposta. Desde o começo ela se sentiu muito acolhida. Nós já temos um perfil de valores humanos, de contato com a natureza, de preocupação com o meio ambiente. E todas essas questões sempre foram muito exploradas na escola, desde a chegada dela. Então, casou muito bem com o que a gente esperava de uma escola e de um ensino. Meu nome é Ranu Zomoto, sou mãe do Arthur Tsuyoshi Zomoto, do quarto ano B. Quando a gente chegou aqui no Santa Maria, eu confesso que eu fiquei emocionada. O coração de mãe sentiu que aqui vai ser a escola do meu filho. E o Arthur tem uma paixão por essa escola que não tem explicação. O olhar dele brilha todo dia e a gente vai curtindo cada fase que acontece na vida dele. Esse espaço aqui vem com tudo. Realmente você percebe que foi projetado para essa geração de alunos. Eu acredito que o Espaço Eureka veio para estimular ainda mais o aprendizado, a criatividade do aluno marista. Meu nome é Arthur Tsuyoshi Zomoto e eu estou no quarto ano D. Eu achei esse espaço muito interessante e eu estou bem animada para aprender várias coisas nesse espaço. Se é um aluno marista, você se sente bem importante. Você aprende muitas coisas, você tem vários amigos. Eu gosto muito de ser um aluno marista. O que mais me encanta aqui no Eureka é a oportunidade do aluno ter um espaço para ele pesquisar. A disposição das mesas, a organização das salas. Isso tudo favoreceu a mediação do professor e o protagonismo do aluno. A criança pode colocar seu ponto de vista, ele vai aprender a ouvir o ponto de vista do colega também. E disso, desenvolver outras habilidades também. A questão da empatia, o respeito. São oportunidades não só ligadas à parte do conteúdo, mas também à vivência do dia a dia. Aquilo que a criança via na fotografia do livro, aqui se concretiza. Eu não imaginava que ele era tão grande e eu pensei que era uma sala. Então eu vi várias salas, vi várias possibilidades de criação. Então eu fiquei encantada mesmo. Eu gosto muito do colégio marista. E o que mais me chamou a atenção, num primeiro momento, até quando eu escolhi esse colégio para a Giovana, é esse pensamento voltado para os valores humanos. Que a gente pode descobrir coisas novas juntos. É muito bom isso, de ajudar o outro. Isso eu acho que serve para enxergar como nós somos diferentes. Nós somos iguais sendo diferentes. Que o marista é muito empático, isso é muito bom. Existe muita gente diferente no mundo. E como esse colégio, para mim, é um mundo, qualquer pessoa pode entrar nesse colégio. E essa preocupação com o meio ambiente, essa preocupação ética, essa preocupação de cidadania. E eu vejo isso o tempo todo na escola. É um espaço de descoberta. Quando eu penso no Arthur daqui a alguns anos, lá no ensino médio, no terceirão, eu penso que o Arthur teve a oportunidade de frequentar uma excelente escola e que, com certeza, ele vai sair daqui com uma bagagem de conhecimento muito grande, amigos e, ainda mais, é preparado para enfrentar lá fora os desafios no transcorrer da vida dele. O Eureka é um espaço que acolhe o aluno protagonista das suas aprendizagens, criativo em relação às suas ideias e que põe a mão na massa. A pedagogia marista é uma pedagogia atual. O espaço Eureka vem para acolher essas necessidades de um currículo atual que tem movimento e que acolhe não só a parte das aprendizagens, mas sim das outras habilidades. Esse é o Eureka!